Saída de mestre, essa dança já cura tudo, a esperança é mortal Essa dança já cura tudo, essa dança vai curar Andamento que cura tudo, andamento que cura Andamento que cura tudo, andamento que cura Essa dança já cura tudo, essa dança vai curar Andamento que cura tudo, andamento que cura Oi, 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 sou muito retardado no estilo dizendo que são maus Um salto no Samu é libido e um já soco a sua cara de pau Não tenho medo de lamburos, muito menos desses carapau Essa dança cura tudo, talvez eu não seja o culpado Eu fui matar esse pinto e me chame assassino contratado O cano da arma é tão fria, quando disparo, sabes que é quem? Tentando pegar pesado, ou seja, ser um pouco profundo Mas nem sequer eu sou oceano, isso é saída de mestre Estou em cima dos rossos mestres, causando danos com laterais Os passo em frente, não volto atrás, do jeito que eu dou o chapopim Já sinto que ele está com hematomas, oh, isso é demais As coisas mudaram Essa dança já cura tudo, essa dança vai curar Essa dança já cura tudo, essa dança já curou Andamento que cura tudo, andamento que cura Acho que esses tem em power e faz sentir meu nome em todos os dedos Futuro é a estrela do que dá, mas vi rompo apenas com a minha saliva Um cabrito com dois donos morre na corda quando cai chuva E se o assunto for futuro, prefiro mesmo morrer em áis Porque quando tu tá no trono, carta na manga, mano, isso é áis Antes de tu criticares, primeiro começo a ilugiares Ideia com o trago no beat, são motivos pra tu respirares Eu não sou membro da Bolas Pro, mas represento um dos filares Tipo a onda do mar que vai devagar, eu volto mais forte Achando que eu não vou avante, não sou lâmpada, eu sou suporte As coisas mudaram Essa dança já curou tudo, essa dança vai curar Andamento que cura tudo, andamento que cura Andamento que cura tudo, andamento que cura Essa dança já cura tudo, essa dança vai curar Essa dança já cura tudo, essa dança vai curar Andamento que cura tudo, andamento que cura Andamento que cura tudo, andamento que cura E olha escas, cura tudo, e essas dança vai curar Porra! Liberou! 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 reportou 発film Obrigado.